A ideia do Rifling surgiu lá para 2010, 2011. Depois de escrever o primeiro conto, que deu origem ao roteiro, a gente resolveu fazer algumas viagens pelo interior do estado. E acho que tudo isso está presente no filme, porque foi muito intensa a nossa troca com todo mundo que a gente conheceu, e cada lugar que a gente parava, a gente entrava, conversava, conhecia as famílias de fato. A gente sabe que tem uma tensão no interior do estado, aqui do Rio Grande do Sul, que é bastante latente. Então era interessante que o personagem do filme fosse um personagem com explosões, um personagem com ímpeto. Enfim, que é um protagonista, uma pessoa muito calada, mas que está pensando muito, né? Tem todo um embate dele com quem está vindo de fora. Então acho que a montagem tinha que trabalhar esse psicológico dele, assim, tentar potencializar as coisas que ele estava sentindo. Foi muito importante essa construção do tempo dos planos, onde durante uma caminhada do personagem, o espectador possa ter o tempo de entender a relação desse personagem com o espaço, a tensão que está acontecendo ali, mas que muitas vezes não se vê. E eu acho que, de alguma maneira, voltar uma essência do roteiro, assim, que era justamente a de trabalhar esse homem do campo, que vive ali naquele lugar e que talvez vive realmente um outro tempo. com que essa música, Então a gente vai voltar um tempo para Olá, Então, a gente tem uma entrevista de Rolex.